A Caixa e o Sebrae firmaram parceria para apoiar mulheres no mundo dos negócios por meio do Caixa Para Elas Empreendedora. A expectativa é que a concessão de crédito chegue a um bilhão de reais. A ideia é formalizar a atividade de mulheres como microempreendedoras individuais, promover a capacitação e oferecer soluções de crédito específicas para elas. O Brasil tem aproximadamente 30 milhões de mulheres empreendedoras, entre formais e não formais. E a expectativa é conceder pelo menos um bilhão de reais em créditos para elas. Dinheiro que vai para quem ainda não empreende, mas tem vontade, para quem está na informalidade e para quem quer crescer e expandir o seu negócio. Nossa ideia é ter uma estratégia de relacionamento permanente, enfocada em mulheres, principalmente beneficiárias de programas sociais, para que a gente dê orientação no planejamento financeiro familiar, na prevenção ao combate à violência e no empreendedorismo. Até 19 de novembro, a Caixa e o Sebrae vão promover ações de atendimento em todo o Brasil. As linhas de crédito serão específicas para cada perfil, empreendedora informal, empreendedora recém-formalizada e empreendedora formalizada há mais de um ano. As interessadas podem consultar o site da Caixa para mais detalhes. A confeiteira Débora começou na informalidade em 2016. Hoje é MEI, microempreendedora individual. Ela conta que só viu vantagens em formalizar o negócio. E agora comemora essa nova oportunidade de se capacitar mais e ter facilidade na hora de financiamentos. Eu me identifiquei com três cursos que são oferecidos, que são eles Pronto para Crescer, Empreender com Sucesso e Organize Seu Negócio. Então eu vou me inscrever para poder participar, porque eu tenho certeza que isso tem muito a agregar, tanto na minha rotina de trabalho como no futuro do meu negócio.